Em Alfenas, casa de carnes boi-bom. Ovos, frangos, carvão para o seu churrasco, refrigerantes. Pensa naquela carne para o seu churrasco, para o seu almoço de domingo, para o seu dia-a-dia. A melhor carne de Alfenas, rua Murilo Magalhães, 241 Jardim América 1, aqui em Alfenas. Disque Carnes, 3292-2738, casa de carnes boi-bom.